Olá minha gente, hoje eu vou ajudar minha mãe aqui a fazer sabão, eu vou mexer porque tem que mexer isso aqui meia hora O que que acontece? Eu fiz aqui meia hora ou então uma hora, segundo ela Eu fiz aqui essa pazinha pra mexer, gente, primeiramente, é 12 litros de banha No caso, hoje nós vamos fazer com margarina, certo? Margarina vencida Depois eu vou mostrar aqui o sabão dela, o estoque de sabão dela Aqui tem um quilo e meio de soba calça, que aqui ele chama de potássia, né? Sim, é um quilo Pois é, um quilo e meio ele colocou, né? Ele colocou um litro desse aqui cheio e mais um meio, que dá um quilo e meio, certo? E um litro de água, certo? Recapitulando, um quilo e meio dessa soba calça aqui Aqui ela é em grão, certo? Ela é em grão, certo? Entendeu? Aqui, em grão, um quilo e meio de potássia Nós vamos pôr um litro de água e depois 12 litros de gordura Depois é só mexer, tem que usar máscara, certo? Óculos, o óculos tá aqui, ó Usar máscara, óculos e luva, meus amigos Eu hoje tô sem luva de PVC As minhas estão tudo em São Paulo Tem que pôr essa luva aqui, ó Certo? Vou mexer aqui perto da porta Pra ficar uma ventilação, certo? Vamos lá, pôr ele agora Vai mexer lá, põe a água, vai mexer mesmo Um pouco longe, moda o vapor, certo? Lembrando, gente, na hora do sabão Que pôr a gordura Minha mãe falou que não pode conversar muito, não Segundo ela, se conversar muito O sabão não fica legal Então tem que mexer caladinho, certo? Tô mexendo aqui dentro Porque ela falou que se mexer fora E as pessoas fazerem barulho O sabão fica Não fica firme, certo? Tá bom? Olha só Agora eu vou adicionar os 12 litros de banha, certo? Pode ser óleo Aí, ó 12 litros Tá vendo? Cuidado Ela tá mexendo aqui um pouquinho perto Mas vai já sair Pronto, gente Agora é só mexer Aqui Direitinho Ó, agora você vai ter que mexer aqui Mais ou menos de meia a uma hora Sentadinho aqui mexendo Até dar o ponto Qual que é o ponto, mãe? Até endurecer Quando não tiver duro Quando tiver firme a banha Aí tá no ponto Então, daqui a pouco eu morro Tá bom? Tá bom? Olha só, meus amigos Tá quase no fim aqui, ó Olha como é que tá ficando aqui, ó Então, aqui lembrando Só recapitulando Eu tirei aqui a máscara pra poder falar Minha mãe falou que ia virar muito Esse negócio de gritar Ela falou que vira água Certo? Segundo diz ela Segundo é que tem um rapazinho aqui Na casa Que se ele for mexer o sabão Vira água Você vai querer ficar aqui Filmando Ele falou que é verdade Se ele pôr a mão Ele não é mentira não Ele falou que O sabão tá tudo Se ele for dar mexer O sabão vira água E tá até sorrindo Gente, aqui o que é que acontece Esse sabão aqui É de manteiga Margarina, sabe? Ela falou que o bom mesmo É com o seco de boi Ou então com Com óleo de cozinha É mais rápido Mas mesmo assim Esse aqui tá com uns Quarenta minutos Que eu tô aqui Tô aqui girando aqui, ó Sem parar Tô suado É biótica de pedreiro, gente Tem que usar óculos E aqui, gente A receita é simples Doze litros de margarina Fervendo Ela falou que gosta De pôr fervendo Certo? Ela falou que gosta assim E Um litro Um litro Um quilo e meio De solda cáustica Em grão Aqui chama É em É em granulado, sabe? Tem escama Aqui chama escama E um litro de água Só pra disso Você pega A solda cáustica Derramando esse tabu aqui Um quilo e meio Derrama um litro Água fervendo, mano Água quente Um litro de água quente Só pra dissolver A solda cáustica E em seguida Você põe a margarina E você mexe assim Olha um doido Igual ele aqui Ó Tem que mexer Até tudo seio Aí ó Ó Certo? Tem que virar como se fosse Um gosto de leite Aí ó Ó só isso aqui Como é que tá aí Ó E Certo? Muito vapor, certo? Entendeu? Tem que usar máscara Óculos Manga comprida Eu tô sempre Mas em vez Quando pica Isso que vir Assim Fica Não queima Mas essa solda cáustica Ela é quente Aí fica ruim Então gente É assim Depois eu vou botar O estoque De sabão Certo? Pra vocês Aqui ó É um Sem entender Você expõe Um Um quilo e meio De solda cáustica Um grão Um escão Um litro de água Fé quente Pra dissolver A solda cáustica Depois Despeja Doze litros De margarina De banho Se você tiver Óleo Tudo bem Se tiver Cedo de boi De Cedo de gordura Tá ótimo Aí tá isso aqui Gente Agora aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui já Eu cansei Aqui ó Tem que perder Tô suado Que minha mãe Falou que já tá bom Ó Eu vou parar aqui Ó Olha só Uma Nossa senhora Olha só Olha aí ó Como é que ficou Certo? Agora eu vou levar aqui Vou despejar aqui Certo? Despejar aqui Olha só Aqui ó Aqui Todo o norte É cheio de bagunça Gente Aqui ninguém É chique igual O capital não Certo? No norte aqui É assim Agora ela vai buscar Aqui um negócio Pra tirar daqui De dentro Certo? Olha só Como é que fica aqui Ó Entendeu? Fica assim Ó Entendeu? Aquilo vai Encher aqui Olá minha gente Olha só Que mudou o sabor Que a gente fez Esse sabor aqui Só pra relembrar A gente colocou Doze litros De margarina Gente Por que que a gente fez Com margarina? O bom é fazer com o resto E ó De cozinha Pra reciclar Essa máquina Ela é pra um lixo Porque venceu Com óleo Fica bem melhor Olha só Como ficou resistente Muito resistente Esse sabão Certo? O que a gente fez aqui Eu Mexi aqui Aproximadamente 45 minutos É meio Que eu só tiro Pra mexer na mão O que que acontece? E quando fica Passou Nós colocou No recepiciente Vocês vão ver No começo Se calma Eu editasse vídeo O que que acontece? Eu Nós colocamos Três da tarde No Na 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 vazinha Quando foi De manhã cedo De manhã cedo Já tava duro Olha só Aí eu Quase uma pergunta Eu não quis Cortar com faca Porque não é bom Mostra a faca Né? Criança vai pegar Olha aí Olha aí Muito firme mesmo Ó Muito legal O sabão Eu Tô cortando Com uma serrinha Pra poder Não Mostrar Fermento de corte Olha só Porque Firme Muito bom Muita espuma Mesmo Certo? Olha só Como faz Fim aqui Mostra pra você Aqui Então Fiz assim Aqui Ó Ó Ó Ó Muito Muito bom E não sai não O sabão Não quer sair Ó Muita água Pra pôr Eu vou mostrar pra vocês Agora O estoque De sabão Da minha mãe Tá bom? Olha só gente Aqui tem toda a cor Tem o azul Isso aqui é produto Que eles põem Corante Tem bastante aqui E o sabor O sabor É bom Meu Coisa boa Aqui tem de outra cor Aqui ó Olha só Esse aqui ó Ele fica assim Tem bastante Essas caixas aqui Tudo cheio aqui Tudo cheio de sabão Aqui ó Ó Bastante Sabão Aqui embaixo Não sei se é mais sabão E também tem sabão líquido Que tá em outro vídeo Beleza? Que eu fiz também Então é assim Vai lá Pro ver Se inscreve no canal O canal De curso não se viu Mas Mostrando como faz casa Se não sentar piso Ao invés de quando eu vejo Algo interessante Aí eu ponho no canal Certo? Então tá bom Dicas boas Olha O seu like É muito importante Inscreve no canal Deixe o seu like Gente Pra não me dar o canal Tá bom? Fui Um abraço Tchau tchau Tchau